Bem, quem me acompanha lá no Instagram viu as fotos do nosso Arraiá das Blogueiras, que aconteceu no último fim de semana, dia 18 de junho, e contou com a presença de algumas blogueiras daqui de Brasília. Meninas, primeiramente eu quero agradecer que nada teria sido possível se vocês não estivessem ajudado, cada menina contribuiu com o que pode e nosso evento foi maravilhoso, foi top das galáxias, como diz a nossa Flávia Medeiros. E nós tivemos brincadeiras com a pescaria, lógico, festa junina sem pescaria não é festa junina, e na pescaria nós conseguimos muitos presentinhos, e antes de mostrar para vocês o vídeo que rolou, que eu fiz lá na nossa festa junina, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu pesquei. Primeiramente, esse eu não pesquei, esse eu ganhei, são esses mimos aqui que era para tirar foto, que eu acabei nem esquecendo de tirar foto com eles, que quem fez foi a fofurinha da Mami's, que fez esses lindos objetos para nós. Muito obrigada. E vamos lá para o que eu pesquei. Nós pescamos, pesquei esmalte, esse daqui foi um presentinho da pescurinha da Miri, ela até colocou, etiquetinha com o nomezinho dela, muito lindo o carinho dela por ter feito isso para cada uma. Também pesquei essa rosquinha aqui, que é um Donuts, da Fofurinhas da Mami, é um chaveirinho, gente, a coisa mais linda. Pesquei também, isso daqui também é da Fofurinha da Mami's, é um porta... 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 Ai, gente, porta celular, não vi você e estou esquecendo. Um porta celular, a gente coloca na hora de carregar. Adorei esse daqui. E tem mais, tem mais, calma aí. Olha só que top. É um batom, é um batom e é um lip, é... Lipstick e lipgloss. Batom e brilho. De um lado é batom e do outro lado é brilho da Ruby Rose, também tinha para pescaria. E, e, calma aí que tem mais... Ai... E, eu pesquei um kitzinho para decoração de unha e também mais um, dois esmaltes. Esse daqui é da Colo Trains. Davam lindos, ó. Um glitter e um verdinho. Foram esses mimos que nós, cada um pescou, recebeu da nossa festa junina. E eu vou deixar vocês com a gravação de um pouquinho do que aconteceu na festa. Desde já, muito obrigada por estar assistindo. Clique aqui para você receber, se inscrever e receber notificações. Dê aquele seu gostosinho para mim, o seu joinha, para ajudar na divulgação. E, espero que você goste. Fique aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.